O Atlético Mineiro e o Corinthians já tinham interesse, mas agora o Cruzeiro, com a crise, disputa a contratação de Ione Gonzalez, atacante do Fluminense. É um dos principais jogadores do elenco do Fluminense, vale lembrar que ele vem se destacando tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro e o Corinthians já tinham sim esse interesse há algum tempo, mas o Cruzeiro apareceu como um novo nome, segundo apurado por alguns meios de imprensa do Rio de Janeiro. Os seis clubes já iniciaram o contato com o jogador e seus agentes, mas pretendem fazer um investido apenas no fim do ano, quando o vínculo do atacante com o Fluminense se encerra. Ione Gonzalez pertence integralmente ao time carioca e ao término do contrato ficará livre para negociar com quem quiser. Neste momento, o Cruzeiro precisa dessa contratação. O jogador destaque do Fluminense, velocista, e que costuma botar fogo sempre na partida do Fluminense, pode vir sim a agregar com o elenco celeste, já que uma das principais contratações do ano, Rodriguinho, está machucado e o outro, Pedro Rocha, não vem se destacando como era esperado, já que o elenco do Cruzeiro, em total, não só Pedro Rocha, não só Rodriguinho, está decepcionando o elenco total do Cruzeiro. E isso cai em cima de Mano Menezes. Mesmo assim, a diretoria celeste tem total confiança no treinador e pretende deixá-lo. O desejo do colombiano em continuar no Brasil facilita a negociação com os clubes brasileiros. Além do futebol, Ione está se sentindo em casa no país do futebol. Vale lembrar que as condições financeiras do que um jogador recebe no Brasil é bem melhor do que ele recebia na Colômbia, quando jogava lá há algum tempo atrás. Ele falou, estou passando pelo melhor momento da minha carreira e estou muito feliz por estar dando alegria para a torcida. Quero agradecer o apoio e graças a Deus conseguimos a classificação, disse o atacante. Obrigado. 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 Obrigado.